Tudo bom com vocês? Espero que sim, né? A nossa última aula teve um probleminha aí de problemas técnicos aí, não saiu o meu áudio aí, vocês ficaram só praticamente o slide, né? E para resolver isso a gente vai refazer esse vídeo, já que quando a gente acha que terminou o trabalho, né? E que o trabalho começa de verdade, né? Então vamos aqui refazer para que vocês não percam essa aula, lembrando que o segundo reinado, que é o tema dessa aula de suma importância, e para isso a gente falou na aula passada lá sobre o período regencial, trabalhamos ali sobre a instabilidade política, né? A instabilidade econômica, ela necessitou de um novo reforço político para atender as demandas das elites brasileiras, né? E ao mesmo tempo você tem aí um processo sendo gestado de uma maneira muito complexa, envolvendo liberais e conservadores, envolvendo aí uma experiência parlamentarista que vai se formar no Brasil aí, envolvendo aí agora um novo governo, né? A partir do poder moderador estabelecido por Dom Pedro II, né? Que ele é colocado no poder a partir do golpe da maioridade. Então com 14 anos de idade, a partir de uma interpretação da própria Constituição de 24, Dom Pedro II ele é coroado aí, ó, do poder moderador ou imperador do Brasil. O modelo de coroação dele foi muito parecido com o de Luiz Felipe, né? Da França. O objetivo era tentar estabelecer uma espécie de elo aí entre a Constituição, entre os princípios liberais e entre uma liderança monárquica absolutista, né? Que seria o que pretenderia ser ou tentou-se inspirar essa categoria que veio lá da Europa, beleza? E aí a gente pode separar o governo, as aulas, inclusive a estrutura do segundo reinado em três partes, né? Uma ligada à política interna, outra à política externa, outra aspectos sociais e econômicos, né? E aí a gente tem características gerais bem simples também que a gente vai abordar dentro dessa perspectiva aí de governo. Tranquilo, pessoal? Só colocar aqui, acho que fica melhor pra todo mundo ver, né? E você tem aí, ó, quando o Dom Pedro II ele entra, uma montagem de um aparato parlamentar, né? Que aí você tem lá na regência liberais e conservadores trabalhando numa luta, num cabo de guerra, né? Que por sua vez é um principal motivo da instabilidade, que agora eles querem se acomodar. E aí a gente pode separar, pode não, vamos separar o governo do segundo reinado em três partes. Além das três que eu já citei ali, política interna, externa e questões de aspectos gerais, né? Eu costumo falar aí de crise, administração e assim por diante, que são as mudanças dos aspectos econômicos e assim por diante. Mas vamos lá. Primeiramente, você tem a primeira parte, né? Dentro dessa perspectiva interna, você tem aí a acomodação das elites. Então você tem aí o período de estabilização do governo de Dom Pedro II, na qual ele vai visar reconstruir as fronteiras brasileiras a partir de uma tentativa de apaziguar as rebeliões feitas na regência. Ao mesmo tempo, ele vai começar a moldar o que seria o Império Brasileiro numa perspectiva também latino-americana, né? Já que você tem um outro camarada, né? Que a gente vai falar mais pra frente, que é o Solano Lopes. Ele está também fazendo, vai começar a fazer isso enquanto mais velho no Paraguai. Você tem lá o El Supremo, o Francia, né? Depois o Carlos Francisco Lopes, depois o Solano Lopes. Então você tem uma galera ali se restruturando que vão rivalizar no futuro uma grande guerra aqui na América Latina, né? E aí você também tem, além do aparato de acomodação das elites, na segunda parte do governo você tem a ascensão da burguesia do café. O Oeste Paulista começa a se fazer como o polo importante produtor desse produto aí, né? E que por sua vez levanta o PIB do Império a quase 20%. Então assim, você tem uma elite muito forte surgindo aí. A burguesia brasileira, ela não vem da indústria, ela vem da terra, ela vem da elite agrária e tudo mais. E aí o sucesso e o crescimento dela se faz uma nova mudança na perspectiva econômica do Brasil. E na terceira parte a gente tem a crise de fato. Então você tem aí o Brasil entrando num cenário de crise, novas ideias vindas para o Brasil, novas realidades econômicas exigem novas práticas políticas. E a partir daí você tem aí o que seria o fim do segundo reinado. Que por sua vez se desgasta com a própria velhice do Dom Pedro II. Então é um considerado o governo mais longo da história do país. visto que durou quase 49 anos, né? Você tem aí mudanças no mundo acontecendo nesse período gigantesco aí. Você tem entre metade do século XIX para o início do século XX aí você tem a unificação da Itália e da Alemanha. Você tem a guerra franco-prussiana. Você tem a guerra de secessão nos Estados Unidos, que é a guerra civil estadunidense. Você tem aí o cenário de expansão ultramarina na segunda leva de colonização, chamado de período neocolonial. Então você tem aí o mundo se tornando pequeno demais e os países se tornando grandes na perspectiva de expansão e de aspiração pelo domínio do mundo. Seria mais ou menos essa ideia. E o Brasil se situa dentro dessa política internacional também, já que a belicosidade do povo brasileiro permanece, já que os brasileiros ainda querem a guerra, eles querem o conflito, eles ainda são violentos numa perspectiva de resolução. O Estado brasileiro, a partir do século XIX, continua violento, porém os cenários de levante quando o Estado diminui, depois da guerra, do conflito envolvendo a Revolução Praeira, a gente vai falar mais pra frente. Então tudo isso está acontecendo e o Brasil, nessa primeira etapa, vai se acomodar. Então vamos lá. Primeiro vamos falar dessa estabilização. De cara, a gente já sabe que liberais e conservadores são iguais. Numa perspectiva, são grandes latifundiários, são escravocratas, são monopolistas e querem privilégios. Então assim, na perspectiva política, eles são parecidos. E aí cabem as frases aqui, que eram comuns nesse período, que também até hoje muita gente usa, que é política é tudo farinha do mesmo saco. Assim como nada é mais conservador do que um liberal no poder, nada é mais conservador do que um liberal no poder, e nada é mais liberal do que um conservador na oposição. É uma frase comum aí também de alternância aí, beleza? Então os liberais, na área mais radical, eles queriam federalismo, querem autonomia provincial, querem a transição dos privilégios que ainda pertencem às caças portuguesas, enquanto os conservadores querem a centralização política, querem maior concentração de poder, querem a força no poder moderador, que por mais que agora Dom Pedro II era brasileiro, porque fosse brasileiro, ainda assim detém ainda dentro do seu escopo de interesses a acomodação das elites portuguesas que ainda estão no país, ou exercem papéis importantes no país. Além disso, galera, institui-se no Brasil o que a gente pode chamar de classe média. Essa classe média não é da maneira que a gente vê aqui. Isso se dá pelo crescimento das zonas urbanas, ao mesmo tempo se dá pela intelectualização de certos setores da sociedade, que possuem aí uma capacidade de intervenção política e social de uma maneira diferente, que foge a regra dos extremos. Nem as camadas mais populares e nem as camadas das elites agrárias. Então é uma galera que tem ideários políticos baseados em princípios iluministas, muitas vezes, são contra a escravidão, ou se não são contra a escravidão, enxergam a escravidão como um entrave, como um problema de ordem econômica, e se não enxergam também, eles não defendem ela. Beleza? Então praticamente eles estão nessa camada intermediária aí. E é uma anomalia, não há perspectiva de identidade, porque eles não se reconhecem como essa camada. Então você tem aí um processo de transição entre camadas aí, que a história visa, assim como a sociologia visa traduzir. Beleza? Bom, e aí você vê que ainda assim, ainda essa camada, a política brasileira, evitava a todo custo um caráter revolucionário, ou no máximo democrático. Eles não queriam um poder mais aberto para a população, com medo das mudanças que isso poderia escorrer. Beleza? Então seria mais ou menos isso. Então tanto os liberais conservadores vão fazer um jogo de alternância, ou tentar, no mínimo, fazer um jogo de equilíbrio, na perspectiva política. Tranquilo? Então isso a gente já falou, mantém-se a estrutura dos poderes, vai estabelecer-se o parlamentarismo, é um governo duradouro, e inclusive a história do segundo Reinaldo se traduz também pela história do Dom Pedro II. Então à medida que a dinâmica dele se alterna, a política brasileira também vai se alternar. E o que é interessante, tem uma série na History Channel, chamado Mauá, são dois capítulos, que contam a história do Barão de Mauá, que passa por aspectos importantes da história do segundo Reinaldo, que para mim foi uma das melhores representações de Dom Pedro II no cinema, ou na televisão, que é bem interessante que vocês assistam aí. Em questão política, a gente já sabe, vai se basear no poder moderador. E aí vai haver uma espécie de organização, estabilização, que a gente falou lá, que é baseada nos interesses das elites agrárias. Em questão social, permanece ainda a organização da escravidão, permanece ainda a estrutura de privilégio, dentro dessas camadas mais altas, principalmente dos setores agrários. Existe aí um isolamento das camadas mais pobres ou marginalizadas do processo político, isso vai permanecer quase que uma métrica constante da história do país. É só você olhar pela... Até hoje, você fala, mas até hoje, professor? Sim, até hoje. Você tem aí a população mais pobre, pode votar, ou todos os segmentos sociais podem votar, não sendo menor de idade, menos de 16 anos, não sendo mais velho, que aí é facultativo, entre 16 e 18, e os mais velhos, também acima de 65 anos, também é facultativo. Analfabetos também são facultativos, mas podem votar, tecnicamente, teoricamente, todo mundo poderia votar, só que a ideia de representatividade, ela é mínima. Você quase não vê setores das camadas mais pobres, ou menos privilegiados, dentro da política brasileira. Então, por mais que o voto tenha se ampliado, e a participação política tenha se ampliado, você não tem representatividade de Estado, já que em uma média de 40% do Congresso são pessoas milionárias ou ruralistas, outros segmentos pertencem a outros setores, que envolvem desde a igreja até mesmo industriários. Então, pessoas comuns, ou seria segmentos das camadas mais comuns da sociedade brasileira não possuem representação. É por isso que a gente tem essa sensação de que as leis brasileiras nunca favorecem o povo, favorece só a empresa, favorece só o setor agrícola, favorece só alguns setores aí. Porque mesmo você fala, ah, mas eu sou camponês, eu sou fazendeiro, se você é um pequeno fazendeiro, você também é prejudicado por uma política de subsídio ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Então, você tem um problema sério aí, de ordem social aí no Brasil, que mantém-se, inclusive, a desigualdade social. E o Estado, como a gente já viu, ainda continua violento com a população. Grandes receitas ainda da expansão cafeeira, isso a gente já falou, 20% do nosso, do PIB, né? O trabalho escravo, ele ainda vai ser a constante, coisa que a Inglaterra vai combater, visando a expandir o mercado de consumo. As elites liberais ali, uma galera classe média ali, também vai começar a combater, assim como o próprio movimento, né, da população negra, contra a escravidão, também vai começar a combater essa instituição. Então, é uma instituição que vai se desgastar durante o segundo reinado até ela se tornar inviável. Lembrando, já falando aqui agora, nesse vídeo, que o Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão na América, pessoal. Então, assim, é um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo. Então, fora alguns estados na África que ainda tem esse regime jurídico, o Brasil, numa perspectiva imperial, numa perspectiva social, vai estar muito atrás de outras grandes nações a respeito dessa questão. E aí faz hoje 132 anos, 132 anos, que acabou a escravidão no Brasil. E os impactos desse regime de trabalho na população negra são gigantescos, galera. Então, a gente vai discutir mais pra frente sobre isso, sobre políticas sociais, sobre a questão negra no Brasil. Então, você tem problemas sérios envolvendo 400 anos de escravidão, numa tentativa de superá-los em 132 anos aí. E mais, assim, tipo, só em 2008, a capoeira, por exemplo, que é um dos fenômenos relacionados a isso, foi reconhecida como patrimônio brasileiro. Em 2008, em 1930, por exemplo, o candomblé e as práticas religiosas africanas eram proibidas. Então, você tem um cenário no século XX de que se resolveu muito pouco aí, quase não resolveu os problemas e as máculas vindo desse regime. Por isso, fala-se tanto em dívida histórica no Brasil, que a gente vai falar mais pra frente uma aula só pra isso, beleza? E, no caso, você vai ter também o ingresso nessa perspectiva dos imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, que a gente vai falar também bacana sobre isso. Bom, então, numa primeira experiência política, quando o Brasil tá montando o parlamentarismo, não foi a primeira vez, já que vem desde a regência, você tem as eleições pra convocar aí, ó, uma estrutura parlamentar. Essas eleições, elas ficaram conhecidas no Brasil como eleições do cacete. E por que ficaram conhecidas assim? Devido às fraudes eleitorais e devido à violência empregada pelos liberais em tentar monopolizar as eleições na perspectiva de agariar votos. Ou seja, começou-se a meter votos em urnas, os liberais começaram a fazer todo tipo de jogada política pra conseguir compor a maioria do parlamento com o intuito de escolher um primeiro-ministro. E aí, lógico que não ia dar certo. Porque houve aí a reação dos conservadores junto ao Dom Pedro II e o Dom Pedro II remodelou a estrutura parlamentarista do Brasil. O que ele quis fazer? Ele praticamente colocou aí o modelo inverso do modelo inglês. O modelo inglês você tem uma perspectiva aí onde a população vota em dois partidos, à medida que os partidos são eleitos, vão compor o Congresso, a partir daí você tem a maioria, não tem como ter uma espécie de empate absoluto, então a maioria do partido A ou do partido B vai escolher o primeiro-ministro. Lógico. Então se você tem aí a maioria do partido A é lógico que eles vão ter mais voto do que o partido B pra escolher o primeiro-ministro. E a partir dali você tem aí o representante do Congresso, uma espécie de poder executivo aí, ó, formando aí o que seria a liderança de um país, que é o caso do modelo inglês. O primeiro-ministro tem o poder de governo junto ao parlamento, porém como ele tem a maioria ele consegue dar a ordem ou margem pra onde ele quer encaminhar a política da Inglaterra. No Brasil vai ser diferente porque quem vai fazer todo o processo vai ser o poder moderador. Ou seja, o poder moderador monta o gabinete do executivo, que seria escolhido tecnicamente pela maioria, assim como ele também monta a Câmara, monta o parlamento. Ele monta o parlamento e escolhe o primeiro-ministro. Caso não é do seu agrado, ele dissolve e remonta o sistema quantas vezes ele quiser. E as eleições elas só justificam essa estrutura. Elas são só feitas pra dar margem ao que foi decidido pelo poder moderador. Ou seja, ao invés de acontecer essas eleições de baixo pra cima, acontece de cima pra baixo. E aí o Dom Pedro II vai jogar com essa estrutura pra tentar manipular o sistema político brasileiro. E aí eu digo manipular não numa palavra pejorativa, como se ele fosse maquiavélico, usando suas... como é que fala? Suas marionetes. Não. Mas ele vai tentar criar um equilíbrio de força pra que o poder moderador fosse exercido com mais energia. Isso quer dizer o quê? Você tem o Partido A e o Partido B, os conservadores e os liberais compondo uma espécie de equilíbrio de forças, o poder moderador vai precisar atuar pra fazer o jogo do desequilíbrio, pra pender ou fazer o pêndulo na mudança da gestão a partir dessas duas categorias. Beleza? Então o parlamentarismo às avessas é isso. É a inversão do modelo inglês estabelecido aqui no Brasil. O objetivo do poder moderador ser exercido de maneira mais centralizada ao mesmo tempo permitindo participação política dessas elites que estão sedentas pra estabilidade do país assim como pra própria participação. Beleza, pessoal? Então a próxima aula a gente continua a partir daqui, a partir da política brasileira. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.